Rodésia 34 Segunda-feira, 4 de junho de 2012 Quando chegava num táxi na rua Rodésia 34 e olhava com a vista salgada os cartazes e garrafas e livros e discos e a bancada formada por quatro mesas reservadas onde numa segunda-feira, 25 de outubro de 2010 levamos nossos livros para a chuva e que acabou sendo mais uma na nossa história com cenas inacreditáveis pela cidade de São Paulo Nessa mesma hora, nesse momento de enfrentamento o telefone talhou uma mensagem Miguel Joste, 21 e 26 Erikson, citado no Jornal Nacional Filho do Tim Lopes, falou Eu quero citar aqui uma frase do poeta Erikson Pires Aquele que escreve é também aquele que é escrito E choveu como chuveira E eu fiquei ali bebendo outros sem discutir com ninguém Sem aquela voz, não me deixa sozinho Sem aquela voz, vão embora daqui Sem, tá horrível, tamo fudido, mas que se foda O que eu preciso saber é o que eu faço com essa frase Não me deixa sozinho, não me abandona Que eu desbutei tanto Mesmo que a água furiosa na batucada da lataria dos carros É que o corpo, o animal humano, motor de afeto É sim força e forca das forças da natureza E pode a extremas potências Dito isso, Erikson Pires Brusca fonte combustível Rompante coração amarelo Caçador de colheita Semeadura é ser Todo tato é o meu Todo encontro é de se festejar Que no esbarrão engravida-se Embaraça-se as coisas Tecer a teia para que acorde o galo Nesses novos dias, os bares Silenciam um riso rouco Uma discussão exageradamente posicionada Uma jogada de cabelo Um sumiço de repente Uma flor que sobra A laboriosa fanfarra Atravessa os dias Sem cessar Caça bocas gulosas Gargantas fortes Sorriso aberto Braço aberto Mãos que se espalmem Dedos indis Riste Plexo afora Pernas portões Ouvidos de carro Carinas famintas De um cheiro que já não está Ainda que os órgãos não aguentem Ainda que a vida não caiba no corpo Que o timo sobre nos dedos Essa cartografia É preciso traçá-la É preciso abri-la Traçá-la Abri-la Traçá-la Abri-la Traçar a cartografia do afeto No corpo Abrir a cartografia do afeto Feito cura nos ombros É que o corpo O corpo O animal humano Motor de afeto É sim Esgarçara A elasticidade Da pele da cidade Truculento E confiante Num canteiro Em cada bairro Brota agora Um girassol Feito topeira Eles avisam Agentes Pra que lado O tecelão caminha Vá Elegia para Erickson Siqueira Por isso Vem de longe Desse estranho campo De dentro Da fenda Dos gritos Nas palavras Em segredo Sobre o que revela O bíblio De um Deus Qualquer Ou nenhum Se filhos Nos ligam E neles Correm afetos Dores Prazeres Lágrimas Amigo Não eras apenas Tecelão Mas ciranda De top De choques Que queimavam Os ossos A carne A pele Até virar perfume E esse manto Que escolheste vestir Como tantos outros Que anunciavam Tua chegada Mãos Tecidos Mume Que percorrias Nas manhãs E não encontravas Jamais Encontramos Mas hoje Sei Que não estava Em outro lugar Senão em ti Em nós Em todos Eis Que vem de longe Desse estranho Canto Chega Envolve Amena Se desfaz E cala Talvez amigo Um dia Continuaremos Não agora A escultura Com essa substância Que conduz No movimento Força Que és Entre fendas Sobre o concreto Que te destaca Nesse vento Que hoje Te leva Ao lugar Onde tudo Acaba E ali amigo Após o limite Da explosão Do princípio Face ao nada Que te necessita Para ser tudo Na provável Continuidade Do imenso Movimento Tu poderás Enfim Me dizer Onde Nasce o sol E nas palavras De Edson Cada janela Abre Fechada Muitos pedaços Não pintam Um quebra-cabeça Algumas histórias Nunca serão ouvidas O possível As linhas dos morros São curvas Os postes Multiplicam Afetos E eletricidade O sol Vem nascendo Sempre O real Não há nada Que seja exclusivo O doce O salgado Pouco importa O que importa Os subúrbios Exalam Os corpos Exalam Os lixos Exalam A cidade Transpira E tudo segue Sem você Ou sem mim Siga Os carros A luz Os quartos As antenas Siga Os elevadores A prisão O ventilador A miséria Segue Segue Em você Ou em mim Segue Em que se abram Todas as portas O apartamento Está escuro As janelas Estão fechadas Você sabe Lá fora É também aqui dentro Tudo segue Que se abram todas as portas O apartamento Está fechado Tudo segue Tudo segue Você sabe Lá fora É também Aqui dentro Tudo segue Viva Erikson Pires Viva Erikson Pires Viva Erikson Viva Erikson Viva Erikson Viva Erikson Viva Erikson Viva Erikson